Ainda quando dormi, ouvi do grande cacique É chegada a hora, botai o corpo no chão Elevai teu espírito, levantai as bordunas Fazer essa farinha sagrada, para a longa caminhada Primeiro, Tupinambá, avante Tupinambá Tupinambá, Tupi, Tupinambá Tupinambá, Tupi Tupinambá, Tupi, Tupinambá Tupinambá, Tupi Nas areias salgadas, descansa o grande chefe Agora minhas pegadas, mesmo levadas pelas ondas Ficarão encravadas Nos contos tamanho, na história pataxó Nas crenças caem terra, na trança potiguar No rito de vira, nas lendas caiapó Chão de bravos Chão de bravos Onde o rio emburra o mar Onde o pássaro é mais colorido Onde a chuva é mais molhada Chão de bravos Chão de bravos Onde o verde encontra o azul Terra sem malhos Sou guerreiro de cinco séculos Acabou Tupinambarana Tupinambarana, Tupinambarana Chão de bravos Chão de bravos Chão de bravos Sou a festa do boi bumbá História da ilha Sou o boi de Parintins Nas areias salgadas Descansa o grande chefe Agora minhas pegadas Mesmo levadas pelas ondas Ficarão encravadas Dos contos do amor Na história pataxó Nas crenças caeternas Na dança potiguar Do rito de vira Nas lendas caiapó Chão de bravos Chão de bravos Sou a festa do boi bumbá História da ilha Sou o boi de Parintins Chão de bravos Chão de bravos Chão de bravos Sou a festa do boi bumbá História da ilha Sou o boi de Parintins Chão de bravos Chão de bravos